Muito bem, então, gente, voltando a falar sobre esse assunto, que é a visão financeira do reino, na nossa vida, o que Deus tem a dizer sobre finanças, ajustando a nossa mentalidade, se entregando à proposta de Deus, dentro dessa área a gente vai crescer, vai progredir, você vai ver como as coisas se multiplicam. E eu estava falando aqui sobre as balizas, obviamente, já falei sobre a primeira, de nós seguirmos a Deus dentro da visão de Deus, que é a prioridade, colocar a Deus em primeiro lugar. E agora, falando sobre essa segunda baliza, eu estou conversando sobre a questão da prioridade, perdão, o propósito de Deus, exatamente, Deus tem um propósito com as nossas finanças, que não é um fim em si mesmo, para a gente ser, ah, é tudo para mim, é tudo para mim, não, mas há uma finalidade abençoadora nessa proposta dele. E eu conversei várias coisas mostrando sobre isso no vídeo anterior, e eu quero te dizer algo que é muito legal, agora veja e pense dessa maneira, não existe uma pessoa verdadeiramente próspera sem a incorporação da palavra de Deus como fundamento, escuta, e como direção a ser seguida. Porque você pode me perguntar, pastor, mas eu já ouvi essa mensagem, eu já vi Mateus 6, 33, buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, eu até conheço o versículo, eu já ouvi várias coisas falando sobre finanças e tal, beleza. Enquanto eu ouço, e eu não dou os passos para poder seguir aquilo que eu ouço, ou responder, nada acontece. Então esse é um detalhe legal, o fundamento dessa verdade que eu estou conversando com vocês, precisa estar no nosso coração, mas nós precisamos seguir essa direção na prática. E aí nós começamos a ver resultados. Você sabia que a manifestação de Deus, ela está totalmente ligada à prática resposta que eu dou a Ele? É incrível, né? No dia que eu dei a resposta de recebê-Lo como Senhor e Salvador, entreguei minha vida para Ele, e aí a manifestação veio me transformando em uma nova criatura. Então sem responder a Deus a tudo que nós estamos conversando, de nada adianta. Eu estou apenas ouvindo. Que beleza, o pastor está aí explicando aí essas coisas todas bacanas, aí eu fico pensando, eu ouço a palavra de Deus, aí fico pensando, pensando, mas eu não vou lá e executo isso como direção na minha vida. Não funciona, gente. Não funciona. Não existe uma prosperidade que chegue à minha vida à parte do fundamento de Deus no meu coração, sem seguir o fundamento. Não existe. É engano achar que dentro dessa área de finanças eu vou ser extremamente abençoado se eu não ponho em prática as verdades do reino sobre aquilo que Deus me ensina sobre esse assunto. Não tem jeito. É só desejo. Muitas vezes eu falo isso na igreja. Gente, não fica só com o desejo de ver a vida melhorar. um desejo de ser abençoado financeiramente. Deus não trabalha com desejo. Ele trabalha com resposta. Ele trabalha com fé, com crença que responde a Ele. Isso funciona. Quando nós cremos em tudo isso que está sendo falado como exposição, com base na palavra, e nós vamos colocar em prática, então Deus se manifesta. A manifestação de Deus vem porque nós cremos e respondemos a Ele. Você entende isso no teu coração? Veja que coisa interessante, porque Paulo fala algo bem legal em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 7. Cada pessoa coopere segundo o tiver proposto no coração. Não com pesar ou constrangimento, mas Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer, que toda graça vos seja acrescentada a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, vocês transbordem de boa obra. Olha só. Então, supra as minhas necessidades para uma finalidade. Sejamos transbordantes de toda boa obra. No verso 10, então, aquele que dá semente ao que semeia, e olha que interessante, ele vai dando semente para mim e para nós semearmos. Isso é interessante, né? O que você recebe? Você já percebeu de Deus o que é pão para você comer e o que é semente para você plantar? Olha que interessante. Porque às vezes Deus te abençoa, mas a gente automaticamente, não, vou comprar mais um negócio, vou comprar mais uma coisa, vou comprar mais uma coisa, vou comprar mais uma coisa. E a gente fica nisso, vou comprar mais uma coisa, vou comprar mais uma coisa para nós. E a gente parou para dizer assim, Senhor, o que você quer que eu faça? Oh, que coisa maravilhosa. De repente, ele te deu algo para você semear, algo para você ajudar outras pessoas. É assim que Deus vai trabalhando. Mas na prontidão da nossa cabeça, a prontidão é sempre ter mais alguma coisa, ter mais alguma coisa. E isso pode ser uma cilada que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E Deus está dizendo, então, que nós vamos ser enriquecidos em todas as áreas da nossa vida, com que finalidade? Afim de que nós possamos ser generosos em qualquer ocasião que se apresente. Então, deixa eu terminar com essa frase, então, esse vídeo dizendo para você, o Espírito Santo, em nós, sempre, guarde isso, sempre, inclinará o nosso coração para Deus e para outras pessoas. Se você anda com ele, se você tem o coração dele ativo dentro de você, você vai ver que ele sempre vai te inclinar para Deus e para outras pessoas. Oh, pastor, e eu? Como é que fico? Não, a gente é cuidado por ele. Mas sempre olhar ele e outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.